Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as nossas atualizações. E se você já vem fazendo parte dessa nossa série de carne moída, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos fazendo várias receitas usando a carne moída de maneira criativa para que você possa aí na sua casa diversificar o seu menu do dia a dia. Hoje uma receita super simples, almôndegas. Vamos lá? Você vai precisar, aqui eu tenho músculo, obviamente que você pode usar patinho, se você precisa usar uma carne mais magra, prefere. Eu particularmente gosto do sabor do músculo e de um pouquinho de gordura. Aqui eu tenho um pedaço de pão amanhecido para dar liga, cebola, alho e temperos. Sal, pimenta, cheiro verde, o de sempre. Super simples. Vamos lá? Olha, eu não costumo colocar o pão. Dessa vez eu vou colocar só para você ver várias outras receitas que eu já fiz aqui no canal com carne moída, todas deram liga sem pão. Bom, nós vamos colocar o pão para, inclusive o pão ajuda a secar um pouquinho a carne da carne moída e da cebola, que solta um pouquinho de água e fica mais fácil de você enrolar. A gente coloca um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e um pouquinho de canela, se você gostar, se você não gostar, não coloca. Gente, você faz almôndega do tamanho que você quiser. Eu já vi gente fazer almôndega grande e colocar uma, duas só em cada prato e fica muito lindo, como também as pequenininhas ficam um charme também numa travessa grande de macarrão para a família inteira. Gente, você pode finalizar a sua almôndega do jeito que você quiser. Eu vou finalizar dando primeiro uma passadinha nela aqui na frigideira, porque eu realmente não quero que ela fique muito passada. Gente, eu coloquei seis lá para selar elas, para fazer o meu espaguete com almôndegas e hoje. E essas daqui eu vou colocar assim, desse jeitinho no congelador. Quando elas estiverem congeladas, eu posso transferir para um saquinho e deixar lá por até três meses para usar quando eu precisar dela. Gente, aqui eu tenho um molho de tomate, que eu já fiz com antecedência e eu vou jogar as minhas almôndegas dentro do molho e vou fazer um espaguete. Água fervendo, um bom punhado de sal e agora nós vamos acrescentar o espaguete. Almôndegas no jeito, espaguete prontíssimo, ardente, muito fácil de fazer. É só seguir as instruções que vêm na embalagem da massa que você for comprar. E agora nós vamos montar o nosso prato. E aí vamos abrir uma almôndega e ver como é que ela ficou, se ela ficou boa. Nossa, olha que delícia. Pode olhar aqui, ó. Vou abrir uma outra que eu me precipitei. Olha só que delícia macia, mal passadinha por dentro. Uma delícia. Faz aí para a sua família muito bom. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho para receber todas as nossas atualizações. Estamos com várias receitas durante toda a semana e agora estamos com a série Carne Moída Criativa na Sua Cozinha. Obrigada! Obrigada!